Minuto Prozeio A2 Seja otimista, procure evoluir e espere sempre que o melhor lhe aconteça. Embora as aparências sejam contrárias, confie em Deus, que está dentro de você e nele existe a solução para todos os nossos problemas. Olhe para o lado certo da vida, para a felicidade, para o progresso e não detenha jamais a sua evolução. Seja otimista e há de vencer. Bom dia!